Bom dia, povo de Deus, nossos amigos aí que nos acompanham, que estão conosco. Hoje, segunda-feira, iniciando a semana. Graças a Deus, as coisas a gente vai se acalmando. Se Deus quiser, as coisas vão se colocando no lugar. Hoje vai iniciar o nosso retiro, lá em Itaici. A gente está ansioso, a gente se alegra. Depois de dois anos, cada ano tem um retiro, no mês de agosto. E o ano passado a gente não teve, então ficou um intervalo de dois anos, porque a cada ano a gente faz o retiro. Então a gente está ansioso, lá em Itaici é um lugar, é um espaço muito bom para retiro. Tem os quartos, tem as salas onde o bispo dá a orientação. E a gente vai fazer as várias orientações durante o dia. E depois tem os momentos de silêncio, que a gente é chamado a meditar, a estar rezando, a fazer esse momento de encontro com Deus, de refletir a nossa caminhada, a nossa vocação. E a gente se fortalecer, para que a gente possa enfrentar a nossa luta, o nosso dia a dia, os desafios da caminhada. Então a gente está aí ansioso, eu já vou gravar esse vídeo, mas tem que sair rápido, ajeitar as minhas roupas, as coisas para o retiro. E a gente se encaminhar lá para Itaici, para iniciar na hora do almoço. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês é um pouco a nossa experiência, como produtor de vídeo, de como surgiu essa ideia e como a gente está sentindo. Tudo é um aprendizado, a comunicação através da câmera, a gente conversar com aqueles que estão do outro lado. E a gente vem sentindo alguma interação daqueles que estão participando conosco, que estão assistindo nossos vídeos, as pessoas que gostam de estar nos acompanhando. E eu também estou aprendendo a fazer essa caminhada com os vídeos. Como falei, é um desafio, mas a gente foi através, vou explicar como surgiu o interesse, essa coragem de eu fazer o vídeo e postar. Então foi através dos vídeos do Chico Abelha, acho que vocês devem conhecer. Eu, mas faz pouco tempo que conheci, a gente começou a assistir os vídeos dele, ele começou com o vídeo do seu Manuel, o tropeiro lá de São Bento, de Sapucaí, que a gente começou a assistir, até o meu pai também começou a assistir juntos os vídeos, e a gente estava gostando de acompanhar os vídeos do pessoal da roça, aí teve o vídeo aqui no Cachoeira de Minas, produzindo a rapadura, as festas de caro e boi, mas foi, eu particularmente, eu gostei dos vídeos do Chico Abelha, o modo como ele entrevista, as pessoas contando as suas histórias, as histórias da infância, os causos, os causos da assombração, o caos lá da roça, que são as coisas do nosso povo antigo, que é uma coisa bonita, que o nosso povo tem, o nosso povo da roça, e que a gente sabe que com a cultura urbana, com o passar do tempo, isso vai acabando se perdendo. Então, a gente vê que aquilo que o Chico Abelha vem fazendo, ele vem documentando tudo isso, através dos vídeos. E eu também vi nisso a possibilidade de a gente produzir o vídeo, junto com o nosso povo aqui da nossa região, nossos parentes, nosso pessoal, que traz com eles essas histórias, como que era o ano passado. Então, vamos tentar continuar, acabou, acabou o espaço do armazenamento do celular, precisou parar e tentar desocupar espaço para continuar a conversa, né? Mas, então, o que a gente estava falando, né, que o objetivo dos vídeos é a gente tentar, então, resgatar as coisas bonitas do nosso povo, né? As coisas bonitas, né? As alegrias, os caos, as histórias que estão guardadas na mente, no coração do nosso povo. E que cada ser humano, ele traz histórias diferentes, experiências diferentes. E o que eu ouvia através das pessoas que, no próprio YouTube, que ensinam a fazer vídeo, né? Falando que o ser humano, ele gosta do outro ser humano, né? Ele gosta de interagir, né? E, então, o vídeo faz isso, né? A gente, através da outra pessoa, a gente se sente nela, a gente sente as alegrias delas. Isso anima também, né? E nos encoraja na nossa vida, né? Principalmente nesse tempo da pandemia, né? Que as pessoas ficam muito isoladas, né? Não pode se encontrar, não pode se conversar mais, né? Então, os vídeos acabam sendo, né? Esse lugar, né? De a gente, né? Partilhar a vida, né? E participar das alegrias do outro, né? Hoje mesmo, né? Eu acordei, acho que era umas 5h30, 6h, comecei a assistir um vídeo, né? Da mãe do Chico Abelha, né? E a gente vê, né? Uma mulher de 86 anos, né? Que tem uma alegria de viver, né? E fazer as coisas, né? E não perde esse pique, né? Isso aí que nos encoraja e nos anima também, né? A gente, né? Às vezes, acaba meio desanimado, meio para baixo, né? E aí, a gente, né? Através dessas outras pessoas, é isso também, né? Nos animam, nos deixam para cima, né? E os vídeos, né? Eu quero, né? Eu penso, né? Assim, em realizar vídeos, né? E resgatar, né? A gente, nas histórias, na caminhada nossa de paróquia, né? O povo que a gente vai se encontrando, né? Tem tanta história bonita, tem tanta coisa bonita para ser partilhada, né? Então, o objetivo, então, de produzir vídeos, de fazer, de estar fazendo os vídeos através do canal, é esse o objetivo, né? A gente também partilhar a nossa caminhada, né? A nossa vida, né? A gente sempre tinha um... A gente não sabe, né? Se se comunicar, falar através de vídeos, né? A gente ficava ficando ansioso, né? Mas, aos poucos, a gente vai se soltando, né? E a gente vai tendo essa interação. E assim, também, a gente vai partilhando a nossa caminhada, né? A gente sente que, para as pessoas nos acompanhar, é necessário esse vínculo, né? Esse a gente se identificar com o outro, né? E como eu me identifiquei com o Chico Abelha, né? Então, a gente também quer se identificar com cada um que nos acompanham, que caminham conosco, né? Então, um pouco do objetivo é esse, né? E também, partilhar, né? Já aquilo que, através dos vídeos, a gente vem sentindo, né? Muitas pessoas falando, ah, tal pessoa está acompanhando seus vídeos, né? Ah, ela falou para... Ah, se inscreve no canal, então a gente vê que as pessoas estão gostando, né? Outro lá, a gente fala, ah, eu vi aquele caos do lobisomem lá nos seus vídeos, né? Então, a gente viu que ela também estava acompanhando, acompanhou os vídeos que a gente gravou, né? O outro lá, né? Que eu gravei um vídeo com o Tio Joaquim, né? Acho que um parente dele lá, né? Ah, que ele veio lá para conhecer ele, né? Que tinha visto através dos vídeos e veio, né? Então, sentiu, né? Se identificou e quis conhecer a pessoa, né? Isso que é bonito. Eu também, né? Quando eu vejo os vídeos do Chico Abelha lá, a gente... Aquelas personagens, né? Dá vontade de ir lá também, né? Conversar com aquela pessoa, né? Tanto que a gente fica gostando das pessoas, né? Então, o vídeo tem esse poder, né? De se aproximar às pessoas, né? E nos fortalecer aí, nos alegrar aí diante de momentos, né? De angústia, de quem está para baixo, né? E a gente vê no Chico Abelha, ele ensina tanta coisa boa, né? Tantos remédios, né? Da natureza, plantas, medicinais, né? Quanta coisa boa tem o nosso povo, né? Então, a gente também quer ir aprendendo, né? Com as pessoas e partilhando com vocês, né? Então, é esse o objetivo da gente querer produzir vídeos, né? Alguma coisa também que a gente sente, né? Que a gente sabe, né? Que o próprio Chico Abelha diz que tem pessoas que têm energias negativas, né? Então, a gente, quando a gente começou a produzir vídeos, sabe que tem isso, né? Tem gente que vai criticar, que vai falar, Ah, tá querendo isso, tá querendo aquilo, né? Mas nem vão entrar por esse lado. Mas, né? A gente tem que acreditar nas forças boas, né? Nas coisas boas, nas pessoas que trazem energia boa para a gente. E é para essas pessoas que a gente faz o vídeo, né? Que a gente quer alimentar sempre só as coisas boas. Então, e como a gente acredita, né? Quando a gente está com Deus, quando a gente busca aquilo que é bom, aquilo que é mal, né? Não tem força. Então, né? E a gente já acredita que a gente vai fazer, buscar sempre essas coisas boas, as energias boas e passar essas coisas boas. Outra coisa também, né? Porque eu não vou partilhar com vocês, né? Como disse, os meus vídeos, né? Eu gravo, aí jogo no Facebook, né? Para todo aquele pessoal que já vem e gosta da gente, que acompanha, que está sempre participando da nossa caminhada, né? Através das publicações do Facebook, que venha também para o YouTube, para a gente fazer uma, algo, né? O YouTube nos possibilita fazer algo, os vídeos, né? Através dos vídeos, fazer coisas, divulgação maior. O meu próprio Facebook, às vezes a pessoa queriam fazer o convite, não tinha espaço, né? Para a gente aceitar, né? Tem que tirar, tem que deletar alguns para outros entrarem, né? Porque é só 5 mil. Então, o YouTube tem essa possibilidade, né? De a gente crescer, né? Então, por isso que a gente está trazendo, está querendo fazer o YouTube crescer, né? E partilhar a minha própria experiência, né? Essa questão dos vídeos do YouTube é pouco tempo, né? A internet é tão nova. E... Através dessas TVs que tem acesso com a internet, na Smart TV, onde que a gente acompanha mais esses vídeos do YouTube. Então, isso foi a minha experiência de alguns meses, né? De a gente começar a acompanhar os vídeos. Até as pessoas falaram, ah, me inscreve no canal lá. Eu nem sabia como que era, né? Aí agora, eu vim saber também, né? Que a gente precisa... Então, por isso que eu queria falar com vocês, né? Esse domingo eu estava lá na Comandade Mãe Rainha, tem o Nivaldo lá que produz os vídeos também. Eu falei para ele, você tem sua conta? Você tem? Eu disse que não. Então, até eu falei para ele, então faz um e-mail, faz uma conta. Aí você se inscreve no canal, porque daí as coisas que a gente gosta vai aparecendo para a gente, né? Automaticamente. Então, isso que eu queria falar com vocês, né? Talvez vocês ainda não tenham a conta no YouTube, né? Ainda não tenham esse acesso, né? Mais à internet. Então, mas é uma coisa boa, né? Para a gente. Então, né? Se você não tem um e-mail, não mexe muito com a internet, né? Às vezes pede para os mais novos, sobrinho, alguém, né? Que tem mais acesso à internet, fazer um e-mail, né? Seu. E aí cadastrar o canal, né? Porque daí cadastrando o canal, aí a gente vai acompanhar mais de próximo, né? Quando o próprio YouTube vai avisando, quando tem coisa nova, né? A gente vai caminhando juntos. Claro, pode ser tanto com o celular, né? A maioria das pessoas acompanham pelo celular e também pela TV hoje, né? A TV nos possibilita hoje, né? Acesso a tanta coisa e as pessoas estão produzindo tanta coisa boa, né? E uma coisa boa que eu gostei, né? Essa questão do povo da roça, né? As histórias do nosso povo. Tem muita gente produzindo vídeos bons, né? Então, a gente convida vocês, né? Aqueles que gostam de nos acompanhar, se identificam, né? Quer acompanhar nossos vídeos, né? Se inscrever. E também tem outros vídeos, né? Tantos vídeos lá, tanta coisa, né? E talvez, né? Aquilo que cada um gosta, né? Se identifica, né? Se inscreve. E você tem a chance de estar se acompanhando, né? Então, eu tava com o objetivo de produzir esse vídeo hoje. Aí, penteava o cabelo, tentava fazer uma coisa. Será que vai sair daí? Mas a gente sabe que o vídeo é só a gente começar que ele acaba saindo, né? Naturalmente. E eu vendo que... Eu vejo que tá sendo bom, né? Essa experiência, porque é um meio, né? De a gente se divulgar, de a gente, né? A gente como padre também, né? A gente começar tudo sempre quando tiver algo, né? A gente tá partilhando, né? A gente tá caminhando junto com as pessoas, né? E levando aquilo que é necessário passar. Assim, a gente vai tendo mais facilidade, né? Então, né? A gente agradece aí aqueles que nos acompanham, aqueles que têm esse carinho, né? E aqueles que ficam felizes aí de... Né? Se alegram aí também de... Junto com o nosso povo, né? De ouvir as histórias. E a gente vai procurar, né? Essa... O povo aí pra gente tá conversando. E o objetivo, então, é tá partilhando e documentando e guardando tudo isso. Se Deus quiser, né? As nossas ideias vão... Vão sendo colocadas em práticas. E a gente vai caminhando juntos, então. E a gente vai se desenvolvendo aí. Né? Para que fique tudo... As coisas bonitas da vida fiquem guardadas. Pra sempre. Né? Através dos vídeos. Então, um beijo. Um abraço. Tchau. E já vou fazer as minhas malas pra gente ir pro retiro. O retiro é... É numa casa de retiro que fica no bairro chamado Itaici. Fica pra frente Campinas. Pra frente Indaiatuba. Antigamente, a CNBB, né? As reuniões dos bispos do Brasil eram feitas lá. Né? Porque tem uma estrutura grande. Aí, depois, né? O encontro da CNBB quando foi passado pra Aparecida, né? Montaram uma estrutura. E lá, como é o Santuário Nacional, ficou... Né? O pessoal achou por bem. Eu transferi pra lá. Mas tem a estrutura boa de retiro ali em Itaici, né? Então, a gente todo ano graças a Deus a gente tem a possibilidade de fazer o retiro. Né? Que seja esse momento de oração. Né? De se fortalecer na vocação. Aparente enfrentar os desafios aí de ser padre nesse tempo em que nós vivemos. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.